Na sessão realizada na tarde desta terça-feira, na Câmara de Vereadores da cidade de Nazaré da Mata, a vereadora Aninha Araújo solicitou, através de requerimento, que haja uma atenção especial por parte da Segurança do Estado de Pernambuco nas escolas, tanto da rede estadual e municipal de ensino. Vereadora, essa questão solicitando segurança de forma ostensiva para as unidades educacionais aqui do município, é para quem não vê acontecer em Nazaré da Mata, que já está acontecendo em outras cidades do Brasil? Sim, Rafael, com certeza, Rafael, para que não venha acontecer, você sabe que nossas crianças precisam dessa segurança e venho pedindo, através do meu requerimento hoje aqui na casa, um policiamento mais ostensivo nos colégios, tanto particular como municipal e estadual de nossa rede aqui no município, porque é muito importante para que esses jovens, essas crianças, venham ter essa segurança. E aproveitei a oportunidade e solicitei do assessor da casa para que solicite da mesa diretora na próxima semana para que se tenha, que se venha um requerimento na casa, solicitando uma audiência pública onde esteja presente o comandante do nosso batalhão, se preciso for, o secretário de Segurança Pública de Pernambuco, mas que esteja aqui na casa, nessa audiência pública, promotora, representante do juiz, para que essa audiência venha a acontecer aqui na casa, para que nossa segurança venha a acontecer em nossa cidade. No discurso, a senhora defendeu que o batalhão viesse a fazer o que estava sendo realizado no início deste ano, onde se via nas ruas de Nazaré da Mata, mais policiais. É, nós no início do ano estávamos vendo mais policiais, e enquanto eu que fui defensora, que levantei a bandeira da governadora Raquel, eu irei falar com o assessor dela, aqui o ex-prefeito Nado, que é o assessor da Mata Norte, para que leve a ela esse pedido da população que está vendo a mudança, que no início estava o policiamento e hoje não estão vendo nas ruas. Então, o que a gente quer é que mude, que estava muito bom, que o policiamento volte a vir para as ruas, e que venha principalmente na área dos colégios. Um abraço, vereadora. Um abraço, Rafael.